Bom, 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 bom Salve, salve galera, beleza? Pessoal, tô vindo aqui no pasto buscar o gado A gente vai prender eles agora O caminhão tá vindo aí, né? A gente vai embarcar esses animais Vamos levar pra pesar, passar o resultado final pra vocês Já tirei, né? GTA, documentação tá na mão Pronto, né? Pro embarque e pro resultado final Chegou, né meus amigos? Aquele grande dia, né? Depois de 6 meses de trabalho aí Exatamente, né? 194 dias A gente vai ver o desempenho que esses animais tiveram Vou passar os resultados pra vocês Ganho de peso, valores de venda Fica no vídeo que vai ser o vídeo completão, hein? Um dos vídeos mais aguardados aí do canal Sempre que termina um lote, né? A gente passa bastante informação pra vocês E é hora de conferir, né? Se o lote de machos realmente vai ter um desempenho superior às fêmeas Mas meus amigos, parte desse desempenho excelente Ir veloz que a gente tem É por causa, né? Da pastagem de qualidade Vou falar os outros custos que a gente tem aqui também Mas o pasto, pessoal É essencial no alto desempenho Essa pastagem aqui, né? É o BRS Curumi Vocês encontram, né? Mudas do BRS Curumi com a Mater Bio Viveiro credenciado, né? Tem o Curumi, tem o Capiaçu Então, pessoal Se você quer também uma pastagem nessa qualidade Só entrar em contato aí com a Mater Bio Mas bora embarcar esse gado Bora fazer a pesagem E mostrar tudo isso pra vocês A gente vai, pessoal Pesar Esse animal E aquele animal lá Esse animal aqui vai ficar Ele foi vendido, né? Pra outro produtor E ele, né? Foi vendido aí no pé Ele não vai ser pesado A gente vai passar, né? Uma média aí do que os outros dois derem Bora lá, pessoal Já conta com o seu apoio E com o seu like Vamos acelerar Que eu vou direto ao ponto hoje O gado já tá preso Depois é só esperar, né? A hora que o caminhão estiver chegando Eu prendo eles lá na seringa Dá uma olhada aí Será quanto que eles vão pesar, meus amigos? Será quantos quilos, né? Eles ganharam nesses 194 dias Lembrando que esse animal aqui não vai Ele foi vendido, né? Separadamente A gente vai despachar ele Mais no final da semana O produtor que comprou ele Pediu um prazinho Pra vender o outro animal Que ele tem lá E olha só Aqueles dois lá que vão embarcar Esse aqui, meus amigos Contando que vocês já deram o like no vídeo Pra valer a pena, hein? Pessoal Esse animal Foi vendido, né? No pé Ele foi vendido por 6 mil reais Esses outros dois animais Pessoal A gente negociou Tava pedindo 400 reais A arroba Pra pesar Ou 5 e 500 Pra vender sem pesar Mas, né? O produtor quis pesar Falou que ia levar os dois Chorou um pouquinho, né? Fechamos em 390 Né? Todos foram negociados na semana passada Então a gente vai estar embarcando Esses dois Pesando E depois, né? Eu passo aí certinho O resultado pra vocês Vou fazer, pessoal Todas aquelas contas Vou mostrar tudo pra vocês Fica aí no vídeo, né? Já conta com o seu like Com o seu comentário E vamos ver o resultado Que vai dar aí hoje Pessoal O caminhão chegou Vamos embarcar os dois aí O outro vai ficar aí Cuidar com o pé Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Se tivesse aquele... Aquela... 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 Já tá na gaiola... Não precisa ficar estressado... O meu bichinho tá bom, né? Tá abençoado, hein? Tá falando que o bicho tá abençoado na banha... Ali, menino... Filma aí, vê aí... Fala pra nós... 390 kg redondo... Calguinha, calguinha... O que fala a verdade é balanço, o resto é conversa... É isso aí... Ali, confes lá... Tá certo, hein? Tá oscilando... Porque ele tá balançando... Mas tá alinhado... Tá certinho... Quanto, então? Então, deu... 407 kg... Show de bola... Pessoal, os dois estão entregues... Vim aqui, botei o capiaçu... Pra esse outro... Vou passar pra vocês o resultado... Vai ficar só comendo o capiaçuzinho... Vou deixar ele preso hoje... Até ele se acalmar um pouquinho, né? Porque fica sozinho aí... É arriscado a gente tá soltando ele hoje... Pessoal, vamos lá pro resultado, né? Somando aí os dois, meus amigos... Deram, né? 26,56 arroba... A 390, igual a gente falou, né? 10.361... O peso deles tá aqui, né? 390 e 407 kg... 13 arrobas, né? E 13 arrobas e meia... Pessoal, coloquei aqui, ó... A data de entrada desses animais... Dia 30 do 5... Permanência, né? De 194 dias... Data de hoje aqui, ó... Animal número 1... Chegou com 228 kg... É o mais leve... Saiu, né? Com 390 kg... GMD aí... Nesses 194 dias... De 835 gramas... O animal número 2... Veio com 240 kg... Saiu com 407 kg... GMD de 860 gramas... Como eu falei com vocês... O animal número 3, né? É um animal que tá aqui ainda... Ele não vai ser pesado... Então a gente botou aqui a média... Fez a média dos outros dois... 848... Daria 406 kg... Porém, pessoal... Ele é o animal mais bonito, né? Mais bem desenvolvido... Então, provavelmente, né? Esse animal tá mais pesado do que isso... E teve até um GMD melhor, né? Deve tá mais próximo a esse aqui... Já que eles vieram, né? Com pesos mais próximos... E, meus amigos... O que que é bom a gente lembrar? 30 do 5... Então esses animais ficaram... Junho, julho, agosto e setembro... Quatro meses de seca... Né? O capim começou a melhorar aqui, né? Final de setembro... Outubro... Novembro... E esses dez dias, né? De dezembro... Então, é um lote que pegou bastante período da seca... Um GMD, né? De 860... 835... Com proteico energético 03... Que eles consomem... Foi um resultado muito satisfatório... Mas vamos lá... Passar agora pra vocês os custos aí... De arroba... Tudo que a gente gastou com esses animais... Lembrando que tem o vídeo, né? Da compra deles aí... De seis meses atrás... Qualquer dúvida, né? Ou se vocês não acreditarem aí... No que eu estiver passando... Vocês podem voltar lá no vídeo e conferir... E vamos ver o resultado... Animal número 1, né? 13 arrobas... 390... Gerou aí... 5.070 reais... Número 2... 13,56 arrobas... 390 que a gente comercializou eles aí... Gerou, né pessoal? 5.291 reais... O animal número 3... Não tem a pesagem, né? Então a gente não sabe ao certo aí... O desempenho... Mas ele foi vendido, né? A 6.000 reais... Então, meus amigos... Total, né? Dos três animais... 16.361... A compra, pessoal... A gente pagou nesses três animais... 5.917 reais... Na época a gente pagou... A 250 reais... Arroba... Frete vacina... 450... Proteico energético, né? A gente fornece aí... Um 0,3% do peso vivo... 1.232 reais... Nesses 194 dias... A silagem, né? A gente gastou a silagem de milho aí... Em junho, julho e agosto... Na parte mais crítica da seca... 800 reais de silagem... Aqui na silagem também... Eu já incluí o custo, né? Do combustível do carro... Pra ficar vindo aqui tratar... Combustível e energia... É a parte da irrigação... E da energia, pessoal... Elétrica, né? Que funciona o eletrificador... E a bomba que alimenta os bebedouros... E o fixo aqui, né? Que é os custos que a gente tem... Com a pastagem... Adubação, serviços, né? Manutenção... 960 reais... Lembrando, meus amigos... Que esses custos aqui... São desse período, né? De seis meses... Pegou, né? Uma parte de seco... Uma parte de verão... Como foi, né? Um lote menor... E a pastagem estava bem boa... No período da seca... Também não compensa ficar adubando muito... A gente gastou menos adubação com esse lote... Isso aí também reduziu um pouco o custo... Mas, né? Como a gente estava trabalhando só com 4.300 metros de pastagem... Ainda assim, né? Tivemos que gastar um pouco de silagem... Um pouco, né? De energia aí com irrigação... Pessoal, eu sei que esse final ficou um pouquinho mais longo, né? Mas conta aí com o seu apoio... Com o seu like... É essencial, né? Vocês sabem que não é todo mundo que abre as contas aí... Para mostrar para vocês... E, meus amigos, vamos lá... Total... 16.361... Os gastos que a gente teve totais aí de aquisição e manutenção desses animais aqui... 9.959... Sobrou um lucro aí, pessoal... De 6.402 reais... Lembrando que a gente estava trabalhando apenas com 4.200 metros de pastagem... Porque a outra parte estava fechada... Daria aí, por hectare, 15.242 reais... Nesse ciclo aí, né? De 6 meses e meio... Agora, pessoal... Coloquei aqui... Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar... Ah, mas deu esse lucro porque vendeu acima do valor... Vendeu além... Então, meus amigos... Coloquei aqui também, ó... Comercial... Se a gente tivesse vendido eles, né? No valor que está a cotação para boi magro... Para garrote... A gente teria, né? Sobrado aí 1.600 reais... Por hectare... 3.800 reais... Num período, né? De 6 meses e meio... Então, né? Mesmo se tivesse vendido eles aí a 300 reais... A rouba... Ainda assim, meus amigos... Teria deixado uma margem de lucro, né? Excelente... Para esse curto período de tempo... Meus amigos... Aquilo que eu falei... Parte desse sucesso é a pastagem... É a nutrição adequada... Então, para você que precisar, né? De muda do curumi... Ou, né? Muda aí do capiaçu... Que é o que a gente vai fornecer para esse animal... Enquanto ele ficar preso aqui... Vou estar deixando o link aí na descrição da Materbio... Eles enviam, né? Curumi, capiaçu... Porque, pessoal... O produtor tem que se organizar... Se a gente estiver organizado... A gente consegue, ó... Fazer o animal desempenhar mesmo na seca... E aumentar, né? O giro... Aumentar, né? Nossas margens de lucro... E olha aí... Esse é o animal que ficou... Com certeza, né? Ele tem um pouquinho a mais de peso do que os outros... É um animal muito bonito... Vou deixar ele preso aí hoje e amanhã... E se ele não for embarcar amanhã... A gente, né? Coloca aí um capiaçuzinho... Uma silagem para ele... Mas acredito, né? Que no mais tardar até sexta-feira... Ele já vai seguir viagem também... Olha aí que animal show de bola... Mas valeu, pessoal... Forte abraço... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser... E até o próximo vídeo...